Música Bom, eu hoje resolvi falar pra vocês sobre inteligência artificial. Não inteligência artificial no geral, mas mais especificamente sobre vetores. E por quê? Porque não está acompanhando o que está acontecendo hoje em dia no mercado. Se você, um ano atrás, dois anos atrás, falasse, por exemplo, ah, vai existir alguma coisa como o ChatGPT, muita gente talvez ia me chamar de louco, não ia acreditar, ia falar assim, ah, isso não vai existir, imagina. E a questão é que o ChatGPT ou outras tecnologias que estão hoje recolando, elas são a versão zero, né? É a primeira versão. Então só vai ficar melhor daqui pra frente. E a coisa vai continuar avançando cada vez mais rápido. E infelizmente, ou felizmente, o loop como linguagem é uma linguagem que não é tradição e ser algo utilizado pra inteligência artificial. Provavelmente tem um programa que não sabe os conceitos, não se preocupa, não trabalha com isso, porque não tem o problema. Mas com essas mudanças que estão acontecendo e com essa questão de inteligência artificial meio que tomando o assento da frente de várias conversas, vejam empresas que estão sendo criadas, vejam os assuntos que estão sendo debatidos, eu acho que tem valor e mesmo quem não trabalha com isso no dia a dia entender alguns dos conceitos, algumas das coisas que estão sendo utilizadas por trás pra fazer tudo isso funcionar. E entre todos esses assuntos, o que eu resolvi falar em específico era vetores, porque vetores estão, elas ficam bem quentes no momento. Na realidade, vetores, ele é um negócio que tá sendo, por que que tá tão quente, né? Porque basicamente, quando você fala de LNMs, que é o que a gente tá falando de grandes modelos de linguagem, como o GPT, e outros, o Nopal, que é o Nopalor, e outros que vão ter aí que estão lançando, ele pode dar superpoderes pra essas LNMs. Eles podem te possibilitar usar essas... ...conseguiria, provendo dados pra elas que não seria normalmente possível prover. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, então calma. Tá quente mesmo? Tá. Por exemplo, o EV8, que é um banco de vetores de... um banco de dados pra vetores, que é o assunto que a gente vai conversar hoje, levantou aí 50 milhões. A Croma, que é outro banco, levantou 18 milhões de investimento. A Zilli, que é outro também, levantou 60 milhões. E aí você vê o Pinecone, levanta 100 milhões de investimento, num valuation de quase 1 bi. E eu tô falando disso de 20 dias atrás, assim. Então é um negócio que tá bem na crista da onda, assim, agora. Essas empresas todas de banco de dados de vetores estão super sendo faladas, e isso é um assunto do momento. Mas por quê? Por que que isso é importante? Qual que é o grande motivo de você estar falando sobre vetores e dessas empresas estarem, então, na onda? Bom, o que são vetores? Isso é uma parte de um vetor. Se der um zoom, basicamente é um array de números. Então é um array de vários números que você vai ter, e esses números, eles representam alguma coisa. Esses não são números aleatórios. Eles têm uma ordem e eles representam um significado. Isso vai fazer mais sentido, essa questão de significado, mais pra frente. Por exemplo, você consegue pegar uma imagem e transformar ela num vetor. A gente vai falar um pouco de como isso acontece. Mas você pega essa imagem e você tem uma representação numérica do que que é essa imagem. De qual o significado dessa imagem. Ah, essa imagem, inclusive, foi gerada pelo Mi Journey. É uma imagem de AI. Então, é um exemplo aí de vetores sendo utilizados. Também pode pegar textos. Por exemplo, meu nome é João, eu gosto de programação. Eu posso pegar esse texto e converter ele também num vetor. que engloba o significado dessa frase. Ok, grande bosta. O que significa isso? Bora lá. Primeira coisa, os vetores possibilitam quatro coisas que vai ficar mais evidente quando a gente falar nos próximos slides. Primeiro, eles conseguem representar coisas que modelos de machine learning conseguem entender. Então, eles representam coisas que normalmente não seriam possíveis, como imagem, um texto, um áudio, o que for, dado qualquer tipo de dado não estruturado, em algo que uma inteligência artificial consegue entender e consegue processar. Dois, eles são extremamente eficientes para a busca por singularidade. E é um dos exemplos que a gente vai falar nessa talk, que é como eles funcionam para a busca por singularidade e que tipo de coisas que você poderia fazer com isso. Três, eles representam dados não estruturados. Então, qualquer tipo de áudio. Texto, imagem, áudio, vídeo, você escolhe. Quatro, eles fazem tudo isso de forma super rápida e super escalável. Então, pesquisar um banco de dados de vetores é muito mais rápido do que pesquisar um... Se você quisesse obter o mesmo nível de qualidade no banco de dados convencional ou usando algum outro tipo de tecnologia. Porque são operações matemáticas muito simples. A gente vai falar um pouco delas. Então, o que acontece? Você basicamente pega... Ele serve como uma ponte, afinal de contas, de como você pode pegar um grupo de dados, sejam eles qual forem, e você pode conectar esses dados em uma AI ou em um ML ou em qualquer outro tipo de aplicação que você vai querer fazer utilizando esses dados. Ok. Como esses vetores são gerados, então? Vamos dizer que a gente gostou, a gente entendeu. Vetores são legais. Eles têm utilidades, facilitam busca. Eles conseguem guardar informações sobre tipos de dados diferentes, não estruturados. Mas como que eles são gerados? Como que funciona? Bom, eles são gerados por outra inteligência artificial. Esse é um pulo do gato. Então, para você gerar um vetor, você passa por ele para uma inteligência artificial que vai gerar aquele array de números que a gente estava falando, que a gente estava mostrando. Para demonstrar um exemplo, eu quero falar sobre busca de semântica, que é um dos grandes casos de uso de vetores e é o que a maioria dessas empresas que levantaram grana estão vendendo como um dos grandes usos para você utilizar esses bancos de dados de vetores e como integrar eles com inteligências artificiais. Então, primeiro, vamos dizer que a gente tem um texto. A gente tem esse texto inteiro e a gente vai treinar essa inteligência artificial que vai ser responsável por gerar os vetores nesses textos, nesse texto gigante, nesse grupo de textos gigantes que a gente vai ter. E o que essa inteligência artificial, o que esse algoritmo de machine learning vai entender é o relacionamento entre as palavras. Então, ele vai perceber assim, olha, pô, Y está sempre perto daquela outra palavra lá. A lacina está sempre perto dessa outra. Ou sempre uma é usada em contraponto à outra. Então, o que essa inteligência artificial vai fazer é enxergar esses relacionamentos entre essas diferentes palavras quando elas são usadas em diferentes contextos, como que isso funciona. E aí ela vai poder chegar a certas conclusões. Ela vai falar assim, bom, ok. Então, quando a vez que fala gostar, parece que também está se referindo a divertir, está se referindo a ter prazer, está se referindo a investir tempo. Toda vez que fala de programar, está se referindo a programadores, a computadores. Toda vez que se fala de nome, também se fala de primeiro nome, também se fala de sobrenome. Então, se você der texto suficiente para esse machine learning, ele vai conseguir entender esses relacionamentos entre as palavras, quando elas são usadas juntos, quando separadas e de que forma. E aí, uma vez que você tenha isso, ele vai conseguir entender que gostar, divertir, ter prazer e investir são coisas parecidas. Elas estão próximas. Então, imagina um plano cartesiano, que é basicamente como a gente vai explicar vetores daqui para frente. O plano cartesiano, ele tem basicamente um eixo x e um eixo y. E aí você pode ter um ponto que ocupa qualquer espaço nesse plano cartesiano. O que ele vai fazer é falar assim, pô, gostar, divertir, ter prazer e tempo ocupam um espaço bem próximo do outro. Já nome, primeiro nome, sobrenome e outro, e programar, programadores, computadores, ocupam outro espaço. Eles estão longe entre si, mas ele consegue entender esses clusters, como que um está mais perto do outro. E cada um tem literalmente uma posição aqui. Então, por exemplo, se você pegar a, um tem a posição 2,5, o outro tem a posição 2,4. Posições normais em plano cartesiano, igual a gente vê na matemática, sem nenhum problema. Só que a gente pode adicionar outra dimensão nesse plano cartesiano. Vamos dizer que a gente adiciona profundidade agora. Então, agora você tem três eixos. Você tem x, você tem o y, você tem o eixo z de profundidade. Mas a mesma regra permanece. Alguns desses pontos podem estar juntos, alguns desses pontos podem estar separados. A diferença é que eles agora ocupam um espaço tridimensional e não um espaço bidimensional. Mas até aí, tudo normal. Qual que é o grande pulo do gato? Ah, eles ainda vão ocupar uma posição. Então, agora é 5, 4 e 1. Eles ganham um terceiro número para referenciar a posição deles. O que é legal? A gente pode adicionar outras dimensões aqui. Você pode colocar quantas dimensões você quiser. É óbvio, é uma merda porque a gente não consegue ver mais. Porque a gente vive num plano tridimensional e a gente não consegue enxergar essa quarta dimensão. Você poderia tentar fazer ela meio, usar cores, usar formatos. São coisas que alguma, alguns subterfúgios que na hora de representar mais de uma dimensão as pessoas acabam usando. Mas, no geral, você matematicamente consegue adicionar quantas dimensões você quiser. Você poderia ter milhares, centenas de milhares de dimensões nesse plano cartesiano. E a mesma regra permanece. Um ponto nesse espaço, ele vai ocupar um ponto em cada dimensão. E essa vai ser a posição daquele dado que a gente está discutindo aqui de maneira hipotética agora. Ok. Então, vamos dizer que eu pego o meu nome é João e eu gosto de programação e agora eu passo essa frase através dessa AI. Para ela converter isso em um embedding. Então, ela transformar meu nome é João e eu gosto em programação em uma sequência de números. Esses números todos, eles representam uma posição no espaço em um plano de múltiplas dimensões. então, posição número 1, número 2, é como se fosse o x, o y, o z e aí por vai. E são várias dimensões. Alguns, por exemplo, dos algoritmos de embeddings atual, a OpenAI que faz o GPT, eles também oferecem uma API para gerar embeddings, por exemplo. Ele vai gerar embeddings com 1.536 dimensões. Ou seja, para aquela frase, ele vai transformar aquela frase em 1.536 números diferentes que basicamente vão apontar aonde aquela frase ocupa nesse espaço multidimensional. Qual que é a parte legal? Ele não vai transformar a minha frase em um embedding literalmente convertendo palavras para números. Não é como se meu fosse virar os primeiros 5 números, os primeiros 10 números. Lembra? Essa AI foi treinada para entender o significado das coisas. Então, ela vai conseguir entender. Poxa, calma aí. Ele está falando meu nome, nome está associado com o primeiro nome, que está associado com o sobrenome. Ele está falando gostar, que tem a ver com gastar tempo, que tem a ver com investir tempo, que fala de programação, que tem a ver com computadores. Então, o que ele vai fazer é entender o significado, o que você está querendo dizer ali por trás, e é isso que vai virar um embedding. Então, essa posição no espaço, ela indica, olha, essa frase, ela fala sobre assuntos relacionados a isso, ela está similar a esses assuntos. Então, por que isso é importante? Porque aí eu posso pegar outra frase, eu posso falar assim, gasta tempo programando. Que não fala João, que não fala programação, que não fala gostar, fala de gastar tempo programando. Fazer isso um outro embedding, e na hora que eu coloco isso no mesmo plano, eles vão estar ocupando posições próximas. Ok, de novo, grande bosta. Mas calma aí que vai fazer mais sentido. Quando você fala de pontos ocupando espaços multidimensionais, a primeira coisa que vem à mente de quem trabalha com Data Science ou para quem trabalha com AI, é um algoritmo chamado KNN, que é um acrônimo para K-Nearest Neighbors, que é basicamente, a tradução literal seria o número X de vizinhos próximos. É um algoritmo bem simples, na realidade, uma conta matemática para calcular a distância entre dois pontos. Então, ele conseguiria, quando você tiver um plano com múltiplas dimensões, calcular a distância entre esses pontos, e você pode falar, poxa, me retorna os pontos mais próximos desse. E dentro de uma área, ele vai te retornar esses pontos mais próximos daquele. Então, é basicamente uma forma de você encontrar coisas similares que ocupam um espaço multidimensional, seja de duas dimensões, três ou quantas forem. E é exatamente aí que faz muito sentido toda essa parte do Embedding, porque ele permite que você procure coisas parecidas e que você encontre coisas similares dentro de um raio. Esse é o grande pulo do gato. KNN é usado para várias outras coisas, é usado para regressão linear, é usado para classificação, é um algoritmo bem conhecido e teoricamente simples para você começar. A conta dá para você fazer no papel, dependendo do número de dimensões. Então, o que ele vai conseguir dizer é, bom, meu nome é João e eu gosto de programação, é parecido, está muito próximo de gastar tempo programando. Quer dizer que, vamos imaginar que eu tenho um banco de dados que guarda os meus Embeddings lá. na hora de eu fazer uma query para esse banco de dados, diferente de eu mandar um select, papapá, igual eu faria normalmente, eu pego a frase similar, que é, gasta tempo programando, então essa é a frase, eu quero encontrar frases similares a essa. Eu gero um Embedding dela, então eu vou ter um array do número com a posição que ela representa, e eu mando para esse banco de dados falando assim, agora me retorne as coisas mais próximas desse ponto. E ele vai me retornar frases como, meu nome é João, eu gosto de programação. O que você pode usar isso? Bom, um exemplo aqui, aleatório. Você pode pegar um Twitter, todos os tweets de todo mundo que você segue, converter todos eles em Embeddings. Agora você vai ter esse plano multidimensional com todos os tweets de todo mundo que você segue e o que todo mundo está falando. Legal! Aí você pode pegar e falar assim, interesse por inteligência artificial, converte isso em um Embedding. Vai converter isso em um Embedding, e aí você pode pesquisar aquele mar de tweets que você converteu em Embeddings sobre quem está falando sobre isso, coisas parecidas com isso. E você vai retornar todas essas frases, esses tweets que essa pessoa retornou falando sobre essas coisas todas. E aí você pode pegar esses tweets e você pode passar para o Inteligência Artificial. Você pode pegar e falar assim, agora GPT, esses são os tweets, dez tweets de pessoas que estão falando sobre inteligência artificial. O que elas estão falando? O que é em comum? Quem são essas pessoas? Quantos seguidores elas têm? Você pode fazer análise. Ou seja, você consegue perceber que você está saindo de uma busca por palavras e você está fazendo uma busca por semântica. É uma busca por significado, não necessariamente uma busca por exatamente palavras ou por palavras similares ou seja lá o que for. Esse é um dos grandes pulos do porquê Vectors and Databases estão levantando um monte de dinheiro absurdo por aí. Porque quando você pensa numa AI como GPT ou você pensa numa deploy de uma AI interna na sua própria empresa ou você pensa num chatbot ele não tem capacidade por si só de ter memória de guardar as coisas e poder acessar essas coisas de uma forma rápida. E banco de dados de vetores é uma das formas de você conseguir armazenar essas informações todas e essa inteligência artificial seja ela quem for conseguir puxar esses dados de maneira eficiente porque a busca por isso é extremamente rápida. Como eu falei, é uma operação matemática simples. Então você pode é óbvio, você pode fazer na mão você pode fazer em memória por exemplo, você pode fazer só carregar dois embeddings em memória e calcular a distância entre eles ou 100 mil embeddings em memória e calcular a distância entre eles. Você pode fazer usando bibliotecas e aí você pode fazer em grandes bancos de dados como o Pinecone que levantou esses 100 milhões de dólares aonde você vai pesquisar usando um... é o KNN mas é uma versão dele é um KNN aproximado que eles chamam para não ficar para ficar mais rápido. mas tempo de resposta é 10 milissegundos para você receber uma resposta de quais são as coisas mais próximas. Então, de novo, por que que vetores é importante? Por que que é um assunto que está quente? Por que é algo que eventualmente vocês vão ouvir ou discutir nos próximos 1, 2 anos? Porque queira que vocês trabalhem com AI queira que vocês não trabalhem com AI vocês de uma forma ou outra vão acabar consumindo APIs ou integrando com AIs. E uma das formas de se passar dados de se consumir dados de encontrar dados para AI vai ser com embeddings. Por que? Eles representam coisas que modelos de machine learning conseguem entender. Como eu falei a mesma coisa que a gente debateu tudo até agora sobre texto é a mesma forma como funciona a busca por imagem. Você pega a imagem você transforma a imagem em um embedding você pega outra imagem que transforma em outra embedding e você fala que imagens estão próximas dessas. Você vai achar imagens que são relativas. Então, é uma forma bem eficiente de você representar coisas que normalmente o seu assuntivo artificial não conseguiria entender usando numéricos. Dois. É extremamente eficiente para a busca de similaridade. De novo. Busca de similaridade de áudio. Busca de similaridade de imagem. Busca de similaridade de texto. O que for. Três. Consegue representar dados não estruturados. Sejam eles quais forem. E quatro. Fazem tudo isso de forma rápida escalada. Gente, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu sou diretor de engenharia na Claire Beach. Meu nome é João. Mas vocês podem me encontrar como o João me demora no Twitter. E é isso. Simples e fácil. Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Manda. Olha, eu não sei se existe uma base de dados pública. Eu nunca encontrei com nenhuma. O grande pulo do gato, os vetores, é que repara que você tem uma chave mestra. né? Porque repara, para você, primeiro você precisa gerar vetores daquilo que você quer armazenar. Então vamos dizer, todos os tweets que a gente tinha falado, você vai ter que gerar vetores para eles. Para gerar os vetores, a gente viu que você vai precisar usar uma AI. Então a sua primeira escolha aí vai ser qual AI eu vou usar para gerar esses vetores. Posso usar o OpenAI, por exemplo, vai gerar vetores de 1536 dimensões. Tem lados bons e lados ruins nisso. Quantidade de dimensão, talvez deixar a busca um pouco mais lenta, mas vai guardar mais significado. Tem um pulo do gato. Quanto mais dimensão, maior a capacidade de reter significado, porém são mais dimensões para calcular na época de busca. É óbvio, quando você está falando de hospedar isso num pinecone da vida, a busca ainda vai ser extremamente rápida. Mas se você está falando, por exemplo, Postgrease, tem busca por vetor nativa. Isso não é um tema novo, isso é um tema antigo, busca de vetores. Então você poderia usar o Postgrease para fazer busca de vetores, mas se você usa muitas dimensões e muitos arquivos, ele vira um problema. Por que eu estou falando isso em relação à sua pergunta? Porque, repara, se você usou uma AI para gerar os embeddings daquilo que você quer armazenar, na hora de você fazer a query, de você buscar, você precisa passar o que você quer buscar pela mesma AI. Ou seja, essa AI se torna uma chave mestra. Você depende dela para pesquisar. se algum dia, por exemplo, vamos dizer que você usa a API do OpenAI para fazer o seu banco de vetores. E amanhã eles tiram do ar. Você já não consegue mais fazer query no seu banco de vetores, porque você não consegue passar o que você quer buscar pelo embedding. Então eu acho que é pouco provável que você vai ter grandes dados públicos porque tem essa questão dessa chave mestra. Pode ser que tenha gente que falou, olha, eu usei, tem grandes algoritmos open source que fazem embedding. Então eu falo assim, ah, usei o Instructor, por exemplo, que é um bem famoso, para pegar esses dados. Pode usar. Mas, normalmente, as pessoas pegam os dados cruz, fazem os embeddings, usando o ML que eles quiserem e colocam para o banco de dados. Exato. Exato. Não, não tem. Porque, lembra, a AI que foi treinada, para gerar o embedding, ela foi treinada, às vezes, num corpo de texto em específico para entender o relacionamento entre as palavras. Então o que você acaba fazendo é que você vai ter algumas AI que são muito boas de gerar embeddings para documentos financeiros, porque elas foram treinadas em documentos financeiros. Tem AI que vão ser boas para a Wikipedia, porque foram treinadas em Wikipedia. E tem algumas que são mais genéricas, tipo a do OpenAI, que foram treinadas em imensidão de texto, ao ponto que elas conseguem entregar vários relacionamentos. mas você não vai ter, assim, EIs diferentes não vão gerar os mesmos embeddings. Então você escolhe qual vai ter amarrado. Exato. É que você escolher você vai estar amarrado nela do tipo assim, meu, agora essa é a AI que eu usei para gerar os dados para armazenar, é a AI que eu vou ter que usar para fazer a query. O lado bom é que gerar um embedding não é tão demorado. Quer dizer, depende. O OpenAI é muito bom. Ele é bom porque ele é prático. Você começa, você faz rapidinho, você testa e já era. Tem outros. Eu recomendaria, porque assim, o OpenAI é o extremo da complexidade se você pensar no número de dimensões que ele oferece. São muitas dimensões. Você vai ter alguns que vão gerar embeddings de 360 dimensões. Se o embedding 360 dimensões funcionar bem para você, vai com o 360, porque vai ser mais rápido de pesquisar, é mais rápido de gerar. Você vai poder fazer isso na sua própria infraestrutura. Se você quiser um modelo Open Source tão bom quanto o OpenAI, tem alguns que são melhores que o OpenAI, como o Instructor XL, por exemplo, é melhor. Só que aí, para ele, você teria que... Você precisaria rodar num servidor dedicado. É mais punk. É mais punk. Mano. É muito interessante. Cara, eu estava pesquisando um pouco sobre isso, porque eu uso muito o banco de busca de um texto como TypeSense, que é o OpenSource que eu olho. E, por muito tempo, eu estava pesquisando um solução de Graph Database. E aí, deparei com o Graph Database, essa hype, a galera levantando rios de dinheiro. Cara, o que é isso? Então, a primeira reação que eu tive foi, mas isso aí não, Graph Database? porque, enfim, pô, a princípio, para um Lego, parece, né? Tipo, você vai estar buscando similaridades. Até um, né? Você está buscando similaridades. Então, a pergunta é o quanto que o Vector Database é diferente desse tipo de database e o Vector Database, ele consegue fazer tudo que o Graph Database faz, é como se ele quiesse para substituir Neo4j e alternativas? Entendi. Eu acho que tem algumas diferenças que fazem Vector Database super interessantes. Primeiro, no Graph Database, você vai ter relacionamentos bem definidos. Aqui é extremamente solto. Dois, aqui os lados conseguem ser muito mais desestruturados. então, você não precisa se preocupar, pensa assim, você está se preocupando zero com parsing. Você pode pegar um HTML, é óbvio, você tira as tags, você pega ele inteiro e transforma num embedding. Divide esse HTML em, sei lá, em mil caracteres, chunks e faz um embedding e já era. A grande pulo do gato é a busca. A busca nisso aqui é muito rápida. Então, mesmo se você tem muitos vetores, você ainda consegue fazer uma busca muito rápida usando o que eles chamam de aproximação, KNN por aproximação, que são algoritmos em específico, que sacrificam um pouco a precisão, mas ainda são extremamente precisos assim. Então, acho que essas seriam as principais diferenças. Um, os dados mais estruturados, mais livres, soltos, não precisa se preocupar tanto em fazer parsing. E dois, essa velocidade de pesquisa em escala. E três, você não tem esses relacionamentos bem definidos, né? Você vai ter, olha, eu quero as coisas que estão em proximidade, agora eu quero cinco coisas em proximidade, mas agora eu quero vinte coisas em proximidade. Então, tem menos dessa questão de tipo de uma coisa ela só da outra, é a profundidade que você vai querer ir. Tinha mais, mano. Não, ele é treinado, porque o que ele não é, o que ele é treinado não é com informações parecidas, ele é treinado em textos, em textos, né? Os de texto são em texto, mas tem de imagens e tal. Mas ele é treinado para entender, num texto, como que as palavras se relacionam. É isso que ele está olhando. Então, ele não necessariamente está olhando o que é parecido, ele está olhando qual que são os padrões nesse texto. Por exemplo, sempre que se fala uma coisa, se fala outra, só que ele não vai só olhar só isso, às vezes ele vai olhar, palavras estão no meio, sempre é um contra outro, então ele vai conseguir entender coisas do tipo assim, por exemplo, rei menos mulher é igual rainha. Ele vai conseguir entender esse tipo de coisa, que não necessariamente está escrita, ele vai entender esses relacionamentos entre as palavras. Então, você treina ele em texto, aleatório, manda o texto. Na realidade, ninguém que vai usar em bearings, ou pouquíssimas pessoas no mundo que vão usar em bearings, vão treinar a própria AI de gerar em bearings. Você vai usar AI's que já existem, essas grandes AI's que já são treinadas, porque é muito caro para treinar, é muito texto que você precisa ter, então você vai acabar usando uma que já existe, desde uma pequena, que gera embeds em 360 dimensões, ou uma grande, que vai gerar embeds de 1.700, 1.500 dimensões. É, vai dependendo do que ela foi treinada, exato. Normalmente são treinadas em inglês. Mas lembra, o mesmo conceito se aplica para imagens, o mesmo conceito se aplica para áudio. Numa imagem, por exemplo, os embeds vão representar o quê? Eles vão representar, vai ter alguns embeds representando as dimensões, vai ter alguns embeds representando os pixels, as cores, tudo isso. Então você, vamos dizer assim, uma imagem parecida com outra vão gerar embeds que ocupam posições parecidas no espaço. O chat GPT é uma inteligência artificial, em cima do GPT, que o GPT é uma inteligência artificial incrível, assim, ela foi treinada em uma quantidade de dados tremenda, ao ponto que ela acaba sendo boa em muita coisa. Mas lembra que, o que ela está fazendo, literalmente, ela só prevê qual é a próxima palavra. É isso que o GPT faz. Ele não tem nenhum tipo de cognição. Então ele escreve uma palavra e ele é muito bom em prever qual palavra tem que ir depois dessa. É isso que ele faz. É óbvio, você pode fazer o que eles chamam de fine tuning, que é falar assim, beleza, o GPT é incrível. E você tem essa rede neural que vai produzir esse resultado. Agora, numa última camada, eu quero adicionar um conhecimento específico. Eu quero que ele entenda os documentos da minha empresa. E aí você pode fazer, o OpenAI oferece essa possibilidade de você fazer um fine tuning, onde você fala, olha, eu quero usar tudo que o GPT sabe, a forma que ele escreve, a capacidade dele de escrita, mas eu quero adicionar um conhecimento extra específico sobre esses documentos. Então você pode treinar e fazer esse fine tuning. Eu acho que essa vai ser a grande solução, assim. Mais do que você falar, pô, eu vou usar um modelo open source, eu acho que você fazer o fine tuning do modelo vai ser o que vai dar o melhor resultado. Tem uma ali depois? Tem uma ali, porra, a minha, de ma pushingar aemicidade e? Ok? O que eu recomendo, hoje um dos maiores hubs de bibliotecas open source, de coisas open source, é um site chamado Hugging Face, quem não olhou eu super recomendo, eles são focados especificamente em AI só, e é só open source. Então lá é onde você vai ter os maiores papers, as maiores publicações, os maiores, e pra baixar, e assim, é bem simples, além de terem todas as bibliotecas lá, todas as inteligências que você pode usar, os algoritmos já treinados, eles também dão uma biblioteca que você pode carregar e fica super fácil de usar, mas é tudo Python, até onde eu me lembro eles não oferecem nem R, acho que é só Python. Então, eles tem alguns serviços pagos, se você quiser fazer embeddings, eles também oferecem e tal, mas lá você vai ter um monte de modelos já treinados, você vai ter modelo treinado só pra áudio, vai ter modelo treinado só pra imagem, modelo treinado só pra texto, então esses modelos já treinados, eles estão disponíveis, você não precisa treinar, você pode ir lá e usar eles, isso sem nenhum problema. Então, é Hugging Face, esse é o nome. A pergunta é se você for aquela frase lá do gasta tempo programando, dá atenção assim, dessa frase, dependendo do contexto que ela está inserida, ela pode ter uma coletação positiva ou negativa, né? Sim. Pensa que louco, ó, gasta tempo, gasta tempo programando, são três palavras, eles vão transformar isso em 1536 números diferentes de vetores, então, assim, vai conseguir, acho que, encapsular muito significado, e é menos sobre sentiment analysis, que é o que você está descrevendo, por exemplo, que é falar assim, meu, são IIs específicas que conseguem dizer, olha, me fala se isso é bom ou se isso é ruim, se isso é positivo ou se isso é negativo, é mais sobre o que essa frase diz, sabe? O que está por trás dessa frase. Então, vai ser menos sobre gastar o tempo e vai ser mais sobre todas as similaridades vinculadas a isso, ele não vai olhar, tipo, ah, está falando de gastar no sentido negativo ou está falando de gastar no sentido positivo? Ele vai só tentar entender sobre o que você está falando, tá? Beleza. Gente, é isso, então. Obrigado. Ah, manda. É, é isso, então. Então, você fez a integração da sua terra de outra com o ChatGPT, que foi lá, adiante do Luiz. Nessa integração, tem alguma coisa, assim, envolvida nessa parte aqui que você falou, que você pode fazer mais baixo nível, ou é uma caixa preta você auto-fornasse aqui, comentei com o meu site, com os dados e o ChatGPT vai fazer o que ele precisa fazer. você não consegue influenciar você fala da Clearbit? a Clearbit a gente lançou um plugin pro chat GPT lá, os plugins eles são bem diferentes, eles são você não trabalha com nada em baixo nível é API, você vai falar pra ele assim, olha, eu tenho essa API e você vai dar uma documentação escrita sobre essa API, que é seguindo o OpenAI não, OpenAPI, né, aquela descrição tipo o Swagger da vida e aí eles usam o próprio GPT pra ler o Swagger e entender como chamar a sua API, então você nem programa pra dizer, tipo, ah, ó, vai, chama minha API assim, você só manda a documentação e ele chama, e aí quando chamar ou deixar de chamar, fica a critério deles mas eles não vão usar nenhum dado seu eles têm essa informação pra fazer essa integração mas por exemplo toda essa coisa que ele tá falando depende de você ter os dados e como que você vai controlar, entendeu? o que você quer fazer o que você quer fazer o que você tem, entendeu? ele tá treinado com as coisas da web até onde a gente sabe, né porque eles nem falam eles nem revelam exatamente o que eles usaram pra treinar o que ele vai fazer é ele vai chamar essa API os dados que retornarem ele vai formatar em formato de texto e exibir eles falam que eles não usam esses dados dos plugins pra treinar os modelos deles então esses dados estariam fora de jogo você não precisa se preocupar mas eles também não permitem a gente tentou quando a gente fez o plugin a gente tentou fazer uns pulos do gato me retorne todas as empresas que tem na Clearbit e ele não retorna ele fala assim não, não é assim que funciona eu tô lá então é sempre chamadas específicas então ele não se expõe a muitos dados de uma vez e esses dados de plugins ele não usa pra retreinar nesse caso seria mais eu não tenho conhecimento de API eu não sei eu não sei eu não sou desenvolvedor eu não sei como usar a API da Clearbit então eu vou ter uma interface de texto pra usar a API não só isso porque você pode usar um poder cognitivo então por exemplo a Clearbit hoje ela, vamos dizer você consegue usar a Clearbit você coloca um JavaScript no seu site e ele vai conseguir dizer conforme você tem acesso mesmo que essa pessoa não faça nada no seu site ela só carrega a página pelo IP dela a gente consegue fazer um reverse lookup e falar olha essa pessoa trabalha no Santander e o Santander ele tem e aí a gente tem informações sobre o Santander ele tem 100 mil funcionários ele tem mais de 1 bilhão de faturamento por ano ele levantou 3 milhões de investimento e whatever ok, você tem essas informações na Clearbit e você pode usar elas quando você leva isso pro contexto do GPT você pode fazer coisas do tipo você pode perguntar quais são as empresas que acessaram o meu site que tem mais de 1 milhão de faturamento ele vai trazer o Santander e todas as outras aí você vai falar poxa, agora descobre quem são os CTOs dessas empresas ele vai chamar a Clearbit e vai retornar quem são os CTOs aí você pode falar assim agora escreve um e-mail pra eu mandar pra esses CTOs então aí você tá usando as capacidades do GPT de escrever esse e-mail e tudo mais alimentado pelas informações que ele obteve através do plugin então é basicamente isso a mesma coisa você vê pra alguns plugins que tão ficando famosos como por exemplo Expandia que se não me engano é pra viagem você pode falar assim poxa, eu queria ir pro Japão me ajuda a planejar uma viagem ele planeja qual a melhor data pra viajar a melhor data é essa então qual seria o valor das passagens ele chama a API e vai retornar olha os valores das passagens em julho e agosto são os mais baratos por exemplo aumenta muito aumenta muito conecta aí da internet na internet podendo fazer coisa eu acho que a última coisa antes de eu terminar aqui porque já deu meu tempo eu tinha panreado 30 minutos já deu 34 eu acho que assim eu acho que agora quem abraçar a AI vai sair na frente é a minha opinião pessoal eu acho que de novo essa é só a versão zero você já tá impressionante assim você pode falar assim pô legal tá super bacana mas é a primeira versão então assim só vai ficar melhor daqui pra frente e eu acho que quem abraçar antes eu acho que sai na frente tem o potencial ainda é cedo ainda pra aprender e ficar familiarizado com todas as ferramentas thanks obrigado aplausos Obrigado.